Música Delícia, olha Música Puxa Vamos tomar aguinhas Música 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 fé. É boa aí. E aí, seu Toninho. Boa tarde. Boa tarde. O senhor está bom? Estou bem, gostei. E você? Na luta aí já? Sempre, né? Não para, né? Lutando, né? Prazer conhecer o senhor. Prazer do meu. Tudo bem? Tudo bem, gostei. E mexendo com a uva? É, só não desbrota, né? Desbrotando a uva. É, só fazer o desbroto pra poder amarrar, pra poder pegar a coeta agora em dezembro. A gente colheu as uvinhas. Ele chama o senhor de quê? Toninho da uva? Batalhinho da uva. Da uva e do morango. É. Seu Toninho, trouxe um presente pro senhor. Já viu o senhor de boné? Ó, sei que o senhor vai gostar. Isso é muito bom lembrar dos amigos, né? É. Ó, Deus te abençoe muito. Amém. Dá uma olhadinha aí pro senhor ver aí. Ô, rapaz, isso é muito... Olha. Tem um boné aí da Sacudidos. Ô, rapaz, olha que coisa chique. Tem um café da Zaro. Olha, rapaz. Tem perfume aí também, ó. Tem até perfume. Perfume aí, chaveiro. Deus te abençoe muito. Amém. Agradecer a turma aí que é os parceiros nossos, o Guilherme Augusto, mandou perfume, usaram. Isso é muito bom. Aqui o senhor não tem gado não, né? Não tem. Só tem uva e morango. Só e vinho. Ai, vinho e suco. Senão ia deixar com o senhor um saco de proteinado lá da Soberano. Ah, sim. E tem a Laboremos também, que tá mandando as canecas. Aqui quem quiser bebezinho bom e suco bom, é só vim pra quem tu se calmarga. Aí, ó. Ia vim a caneca, mas ela tá a caminho ainda, mas é que os dias chegam aí pra nós. Os dias chegam, é isso mesmo aí. Turma, hoje eu tô aqui com o Toninho, aqui é o município de Fortaleza de Minas, né? E é Fortaleza de Minas. Fortaleza de Minas. Vamos mostrar um pouquinho aqui da desbrota, né? Isso. Desbrota da uva. E amarração. E amarração. Isso. E colheta do morango. Isso. Lugar muito bonito, nós vamos mostrar pra vocês aqui. Beleza, pessoal? É isso aí, vamos acompanhar o Toninho aqui. E ali tá o Clério, ó. O Clério tá... Tá amarrando, né, Clério? Eita lá, ele tá lá na luta ali, ó. Tá querendo chover, nós vamos dar uma acelerada aqui, né, turma? É, seu Toninho, a chuva pegou nós, mas nós vamos ter que inverter. Vamos mostrar o morango primeiro, depois nós mostramos a desbrota lá, se a chuva deixar, né? É isso aí. Nós estamos embaixo da estufa, né? É. Olha que beleza que tá essa plantação dele, gente. Olha os morangos, morangos orgânicos, não tem veneno. Vou mostrar um aqui de pertinho. Aí. Que coisa mais linda. Docinho. Docinho. Nossa, olha só. Essa estufa aqui, ela fica sempre fechada. Fica. É porque o vento tirou... Tira, ela fechava também. Vai dar uma ajeitada nela. A de lá? Olha aí, que bonito, ó. Morango de qualidade. Ele é um morango orgânico, não tem veneno. Que ra... Vamos dizer, que qualidade que é? Raça não, né? Não é boa em nenhum, né? Esse aqui é o... É o cabrinho que ele fala. Cabrinho? É encortado? Não, esse não. Ele é nacional mesmo. Esse é nacional. Olha, que bom, hein? E assim, o morango, ele tem muito segredo? Ah, o segredo do morango é a planta dele, né? É o morango que é uma lavoura meio complicada, mas é um fruto bom. A turma gosta muito, né? Tem uma boa venda, né? A turma gosta muito de morango, né? Morango. E tem... O morango tem várias funções, né? Pra bolo, torta, né? Suco, né? Um leitinho de moça com mel, vai bem. Bom. É muito bom. Com queijo. Um queijo. Bom demais. Aí, ó. Isso é muito chique. Nossa, tá muito bonito o morango, gente. E ele é irrigado aqui por gotejamento. É tudo automático. Automático. É. Seu Toninho, e assim, esse sistema que vocês têm aqui, ele é aéreo, né? Como que chama? É bancada? É bancada. Aqui ele tá na bancada. É. Chama bancada. Fica até ergonômico de trabalhar, né? Ah, sim. É melhor pra trabalhar, né? Do que no chão, né? É um morango que ele aguenta. Não é igual aquele aqui do chão, que derrete muito, né? Esse morango que ele aguenta três dias. Um morango muito bom, muito doce, né? É. É um sabor muito bom, muito doce. E ele é muito bom, muito bom mesmo. Aqui vocês comercializam ele aqui na... Na Dega. Muito mais aqui na Dega, né? Na Dega. Os clientes que vêm também aqui, né? Eles gostam de vir aqui, comer no pé. Depois eles levam também pra consumo em casa, né? Então, eles preferem comprar um morango aqui, porque é um morango que não tem tóxico. Não tem agrotóxico. Então, é um morango orgânico. Então, é um morango bom. As crianças gostam muito. Muito bem cuidado. Vocês estão de parabéns, viu? É. Só não tá melhor. Porque se é uma muda nacional. Se fosse uma muda importada, era melhor. Mas agora vai colocar a muda importada outra vez, né? Que vem do Chile, da Espanha. Aí é outra coisa, né? Mas esse ano eu fiquei tarde, não consegui as mudas. Agora o Japão é que vem agora. Aham. Então, porque o ano passado a geada queimou o morango dentro da estufa, né? Eu vi. Eu tava aqui. Então. É uma boa, né? E assim, o morango ele produz o ano inteiro ou tem uma... A muda importada do Chile, de lá da Espanha, ele produz até três anos. Então, mas ele produz o ano inteiro. Direto, sempre. Ele diminui, vai aumentando, vai até três anos. Que legal. Então tem morango direto. Ah, tem. Sempre tem morango. A uva não, né? A uva duas vezes por ano. A uva duas vezes por ano. Aqui você só uva e morango. Uva e morango. E vinho e suco. E vinho e suco. Feito da uva de vocês aqui mesmo, né? Correto. Infelizmente, nós não temos a produção de uva, né? Mas vamos mostrar depois lá, aquele serviço que você tá fazendo lá. Lá tem uns cachinhos, né? Dá pra ver, né? Já sai com cacho, né? Já sai carregado de cacho. Essa florzinha branquinha que tem ali, ela já vira um morango? É que vira um morango aí, ó. Vou mostrar aqui. Já vira um morango florzinho. Aí, ó. Que bonitinho, né? Tudo aí, ó. Aí já vira tudo os moranguinhos. Olha. Que vão pegar dali. Então, cada florzinha dessa é um moranguinho. É um morango. Essa estufa tem quantos metros, Toninho? Essa aqui, ela é 70 por 9. 70 por 9. E são 3? Tem 3. Tem 3 estufas. É. Produz bastante, então, hein? Ah, é. Produz, né? Cuidando bem, vai bem. Não, eu tô impressionando. É o tamanho do morango. É. Olha esse morango aqui, gente. É. Olha aqui, Toninho. É esse aqui, ó. É. Pega ele aí pra gente ver. Olha isso. Aí, ó. Rapaz, você já teve curiosidade de pesar um morango? Não, ainda não. Morango aí, ele... Rapaz, que ele dá um pezinho bom, viu? Ah, um pezinho bom. Aí, ó. Olha isso. Olha. Esse já encheu uma caixinha, ó. Olha. Que beleza, hein? Você vende as caixinhas também ou não? Vende. Vende, né? Vende. Ah, vou ter que levar uma pra minhas meninas. Elas gostam demais de morango, ó. Olha que beleza. E essa de bancada, não precisa de colocar o plástico? Não, o senhor ia colocar, né? Não colocou porque como ele... Eu fui morango nacional, ele tem um pouco de faz, né? Não coloquei, não. Agora, a próxima planta que eu plantar morango importar nacional, aí eu coloco no próximo. Coloca o plástico. Coloca, aí coloca a lona. Ele evita algum fungo, assim, algum tipo? Não, é porque ela não fica no... Talvez quando... É, protege o fruto, né? Protege mais, né? Ele fica mais... Dura mais tempo, né? É, protege mais. Seu Toninho, qual que é o maior segredo do morango? Ah, o segredo do morango é o seguinte. Você tem que saber plantar ele, cuidar, né? Porque ele é meio complicado pra pegar. Mas depois que ele pegou, assim, ele vai embora. Aí é só cuidar direitinho e vai colhendo, né? Vai soltando as pencas de morango aí, vai soltando, vai soltando, né? Aham. Você vai colhendo e vai dando, vai dando. Tem que fazer, vamos dizer assim, verificar se a água tá gotejando. Ah, sim, aqui é tudo, tudo no gotejo, né? A água, o adubo vai no gotejo, né? É, só colocar adubo orgânico. Então é uma... É tudo orgânico. É tudo orgânico. É um morango orgânico. É, é um morango orgânico. Por isso que tem valor, né? É. Aqui embaixo o senhor tá roçando aqui, ó. É, tá roçando. É, porque senão fica ruim pra... Ruim pra andar, né? Ah, sim, né? Tá limpo, né? Gente, mas eu tô encantado aqui com essa plantação aqui. O pessoal planta em casa em vaso, você já viu? Pronto, sim. E dá também, né? O morango, ele é... Olha lá, olha lá de baixo, olha. É, então. Demais, hein? O final de semana aqui, a turma... Ah, a turma adora. Faz a festa aqui no morango. Vem pra quinta. É isso aí, ó. Aqui tem um restaurante também, pessoal. Lá em cima, ó. Onde servem os pratos. E tem uma degustação de morango. Vamos pegar aqui. Vamos ver se dá pra gente pegar ali, seu Toninho. Lá em cima, lá, ó. É o restaurante, ó. E onde o pessoal ali serve o morango. Faz uma degustação de morango. Uma harmonização, né? Melhor dizendo. Olha que beleza, ó. Chique demais, né, seu Toninho? Chique. Agora esse aqui é o Thiago. O Thiago é filho do seu Toninho, né, Toninho? É. E, Thiago, hein? Obrigado aí. É isso aí. Bonito igual o pai, né? Parece, parece. É isso aí. Thiago. Tudo bem, pessoal? Você tá junto aí na empreitada? Tô junto aqui na empreitada com o meu pai, assumindo os negócios em família. É um grande projeto. Estamos só no início. Igual a gente sempre fala, nós estamos bem nenenzinho ainda. Estamos prestes a gatinhar pra poder fazer disso aqui um grande projeto ainda, né? Então tô aqui, eu faço parte da administração, cuido das finanças do sítio, parte de liderança, sempre orientando o que fazer, o que não fazer. E estamos aqui, sempre procurando agregar valor ao nosso serviço, ao nosso trabalho, e pra poder gerar economia local. E aqui nós estamos diante da... É, nós mostramos aqui, o seu Toninho tava colhendo ali com nós. Coisa linda tá o morango, hein? Coisa linda. E foi um tratamento especial que a gente fez esse ano, em parceria com o pessoal de Pouso Alegre, que tem dado um suporte pra gente aqui. E a gente teve um resultado excelente com os morangos. Aí você pode ver. Pouso Alegre é o quê? O pessoal lá é da... Do sul de Minas. Não, mas é o quê? Ima? É materno? Não, é produtor. Ah, produtores? Oh, que legal. Mandou um abraço pra turma lá, então. Vou deixar um abraço pra todos eles. E eles têm... O que tá dando suporte pra gente aqui é o Matheus. Ele tem mais de 200 mil pés de morango lá. E tá dando suporte pra gente aqui. E o resultado foi fenomenal, foi fantástico. É. E aqui nós estamos com os morangos. A gente tá com um pouco plantio ainda esse ano, né? E o ano que vem a gente pretende ampliar, dobrar a produção, pra que a gente possa ter mais uma produção maior no inverno aí, no próximo ano. O inverno é a fase mais descomplicada do morango, né? Isso. Tomara que não dá aquela geada forte que deu aí no ano passado, né? Exatamente. Não, o morangoto frio, bastante frio. Olha a geada, né? A geada que é complicada, né? É. E a gente tá com o projeto de plantar as mudas da Espanha, né? E... Pra que a gente possa ter uma produção maior, né, pai? Geralmente uns 2 quilos de morango por pé. Mantendo a mesma nutrição que a gente fez esse ano. 2 quilos de morango por pé por ano? Não, durante 2 anos. 1 quilo por ano. 1 quilo por ano. 1 quilo por ano. Então, vamos dizer assim, cada pezinho desse aqui dá 1 quilo de morango por ano. Isso. Cada muda, vamos dizer. Exato. Aqui é uma só, né? É uma só. Rapaz, é bastante, né? Bastante. E o morango tem sido bem aceito aqui, né, pai? A gente usa aqui tanto pro local, né, da Quinto de Camargo. O pessoal faz a harmonização com o nosso vinho branco. Que é o morango com mel, queijo canastra e harmoniza com o nosso vinho branco seco. Eu já experimentei. Aqui no canal tem, gente. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. Uma harmonização que a gente fez ali bem no começo do canal. E é fantástico o sabor. É o morango com o queijo. Ele combina muito bem, né? Exatamente. E passa no mel, assim, besunta no mel. No queijo canastra. Depois você harmoniza com o vinho branco seco. Muito bom, muito bom. Muito bom. E acho que é isso aí. A gente tem um projeto Bactana pela frente aí. Pra atender tanto o nosso local aqui do restaurante, quanto a demora local. A parte externa também. Ah, externa, né? Externa também. É porque hoje, quanto mais vocês venderem aqui, melhor, né? Maior o valor agregado, né? Com certeza. E é isso aí. Beleza. Obrigado, viu, Tiago? Imagina. Tiago já tá vindo embora. Agora nós vamos ver a desbrota da uva ali, que a chuva pegou nó e nós tivemos que pular. Nós ia ver. Se o pai tava desbrotando, nós ainda tivemos que correr aqui pra baixo da estufa. Aí agora a gente vai dar uma olhadinha lá na uva. Já tem uns caixinhos pequenininhos, né? É isso aí. Vamos lá. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Prazer ver, conhecê-lo. Prazer tudo meu. Toninho vai me dar um morango aqui agora. Chique, olha. E eu vou experimentar. Chega d'água na boca, hein? Olha aqui, gente. Olha o tamanho desse morango, ó. Aceito? Bom demais, gente. Docinho, hein? Docinho, hein, Toninho? Muito bom. Você já comeu? Muito bom. Delícia. Até na tarde, ó. Tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha, né? Ei, trembão. Essa é de mina? Essa é. É boa, hein? Essa uva que tá aqui no fundo, ela é diferente daquela que a gente tava vendo lá? Essa vai podar ainda, vai podar. Ah, essa vai podar. Vai. Ela é, vamos dizer, de tempo diferente. Você acabou de coer, vai podar. Vai podar agora, você já vai. Semana que vem vai podar ela. E rapidinho ela fica verdinha? Rapidão. Nossa. Serei de meio de meio que tá coendo já. De novo? É. Olha essa aqui como é que tá diferente, ó. Mas é a mesma uva? Tudo a mesma uva, da Niagra. Niagra é aquela roxinha? É, aquela uma lá é sem semente. Tudo é? Vamos explicar aqui pro pessoal como é que... Como é que é a desbrota. O Sr. Toninho tava explicando pra mim aqui. Aqui tá desbrotado. Tem que desbrotar, chega queimar, elimina tudo. Fica tudo amarrado. Aí os cachos estão pendurados aí. Aqui ele já grampeou, olha. Pra você ver. Esse aqui ele tem uma maquininha aqui. Tem que ficar tudo amarradinho. Que sela ela. Aqui iguala tudo aqui no arame, fica tudo amarradinho. Fica só um paredão só. Aí os cachos estão tudo baixo. Chama parreira. Parreira. Essa aqui já tá... Essa aqui você já desbrotou. Tá desbrotando. Aqui tá desbrotado. Agora é só... Vai amarrar até amarrar tudo. Fica tudo amarradinho aqui. Aí esses gás vem tudo até aqui no último arame. Amarrar tudo. Iguala tudo aqui. Fecha tudo aqui. Aí os cachos ficam pendurados. A semana que vem você volta. Que ela tá crescida, você... É, vai crescendo e vai amarrando. Vai desbrotando. Vai ficar pronto. E esse baixo aqui desbrotou ou não, né? Tem que desbrotar ainda. Esse aqui eu vou desbrotar. Então explica pra nós aí. Como que funciona. A desbrota é assim. Tem que tirar um pouco. Que não pode deixar muito, né? Porque senão os cachos não crescem. É, já tem caixinha aí, né? É, tem que tirar. A parte que não tem caixinha, o senhor tira? Não, tudo tem caixa. Mas tem que tirar, né? Tem que tirar, porque senão fica muito, né? Ah, entendi. Aí, ó. Deixa eu mostrar mais de perto. Olha os cachos que tem que tirar aí. Mas o caixinho você tira também? Tira. Aí sai de novo? Não, fica só os outros, ó. Os outros crescer. É o que chama desbrota. Ah, não pode deixar muito. É, é a raliação que a gente chama, né? É uma desbrota. Olha aqui o caixinho, gente, ó. Gracinha, ó. Porque tem que tirar fora, hein? Ó. Senão fica muito. Os cachos não crescem. Ah, não pode deixar ele carregado, não. É, tem que ser desbrota aí. Eu tava vendo o senhor tirar aí, fô. Mas ele tá jogando os cachinhos no chão. Mas é assim mesmo. E isso aqui tem muito valor, viu? Vai no mais do que a uva. Isso aqui faz macuco, faz charuto, comida árvore. Tudo. Isso aqui é muito caríssimo a folha da uva. É muito bom. Restaurante de luxo do Rio de Janeiro, São Paulo. Compra muito isso aqui, né? Eles compram aqui do senhor? Não, eu não vendo, não. Parece que um pouco a gente vende, mas tem muito valor a folha da uva. Tem mais valor do que a própria fruta, a folha. Foi pra você ver. Aí eles põem tudo certinho assim, ó. Aí leva pro restaurante. Essas folhas assim, ó. Refrigera pra fazer. Isso. Faz macuco, faz um monte de coisa. Charuto. Hoje eu não sei isso. No almoço hoje eu comi. É gostoso, né? É. Minha tia fez com repolho. É, sim. Olha que gracinha aqui o caixinho de uva. É, tem que ter a técnica mesmo, né? É. Olha tanto que lugar aqui é bonito, gente. E ali em cima é a... Serra do Chapadão. É. Faz trilha de moto aí. Olha lá. Lá em cima o pessoal faz trilha, né? Seu Toninho, qual que é o tamanho do sítio aqui do senhor? O meu aqui tem... Tem quase sete alqueires. Sete alqueires. É. O de uva e morango é pouquinho, né? Pouquinho. Para uva tem... A uva tem nove hectares de uva. Aqui e lá de cima, lá? É. Que a parte lá de cima? É. Só tem isso. Não tem animal, não tem nada, né? Não, só fruta. Só frutas, né? E essa região aqui ficou boa para a uva, né? Ficou. Aqui é bom. O solo tem que ser como? Mais arenoso? Não, quando fica bem de frente é melhor, mas... Não tem muito a ver, não. Um solo comum aqui? É. Aqui é muito bom. Bom para a uva essa região. Muito boa. E não tinha, né? Não, não tinha. Eu que vim para cá, né? Vim de Indaiatuba, né? Foi um dos primeiros. É, vim de Indaiatuba para cá. Mexo 44 anos, mexo com uva. Primeiro lugar é Deus para a minha vida, que chama lavanda de uva. Abençoado por Deus. É, com certeza. Primeiro tem que ser Deus mesmo. Tem Deus não são nada. E é o seu Toninho que pega mesmo de frente. Aí os meninos, né? Ah. O Alexandre fica lá no restaurante. Fica. Isso aqui faz suco, faz vinho. Faz compota, faz doce. Vamos em frente. É isso aí. Seu Toninho, quero agradecer o senhor por ter me recebido aqui, mostrado um pouquinho do seu trabalho. Vi que o senhor estava na luta mesmo, né? Ah, tem que estar na luta. Aqui não fica na... Aqui não vacila não. Aqui é da seis a seis. Daqui não tem domingo, não tem nada, não é direto. Direto, né? Não tem folga, não? Não. Nem chovendo? Não. Se o caso está chovendo, é para encapar. Ou vai para a estufa, né? Ah, não sei se vai chovendo muito grosso. Aí vai para a estufa. Aí não. Vai lá. Nós começou a chover, né? Foi para a estufa. Mas foi bom, hein? É. Foi bom que nós invertemos a ordem aqui, mas deu certo. Mas tem que fazer o que a gente gosta. Quando a gente faz o que a gente gosta, tudo dá certo. Falou tudo, seu Toninho. É Deus em primeiro lugar e vamos em frente. Falou tudo. Muito obrigado. Parabéns pela sua humildade, viu? O senhor me recebeu aqui, né? Rapidinho, né? Prazer tudo meu. Estou disponível ao que você quiser. Estamos aqui. Se quiser falar comigo, se você quiser me achar, você vai vir no meio da uva. É, né? No final do ano eu vou ver se eu volto aqui, Toninho. Para nós filmar a produção da uva. O que você acha? Pode vir. E tomar um suco, né? Isso. Isso é o melhor, né? Isso. O senhor Toninho. Valeu. Prazer em conhecer, viu? Prazer em ter o meu. Muito obrigado. Parabéns pela família e pelos seus meninos aí. E é isso aí, turma. Agradeço pela gentileza sua e desejo muito sucesso para você também. Obrigado, meu amigo. Pessoal, antes de finalizar o vídeo, deixa eu falar com vocês aqui, ó. Eu vou deixar o contato deles aqui. Quem quiser vir aqui conhecer, comprar um morango, comprar um vinho, aqui é aberta a visitação, né, Toninho? Isso. Vou deixar aqui o contato deles, o Instagram, o telefone também lá do pessoal do restaurante. Pode chamar eles aqui, se precisar de agendar, vocês agendam, né? Se for uma turma maior. E venha aqui conhecer aqui no município de Fortaleza de Minas, entre Fortaleza de Minas e Pratápolis. Beleza, turma? Vem pra Quinta. Vem pra Quinta aqui. Quinta dos Camargos. Valeu, Toninho. Obrigado, viu? Um abraço. Delícia, olha. Vai, deixa eu ver. Deixa. Vem pra Quinta. 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 Obrigado.